Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 18, hoje é sábado, chegou mais um fim de semana, né? 18 de fevereiro e vamos lá ver, ouvir o que Deus fala no nosso coração, aprender mais um pouquinho da palavra. E lembrando que a palavra de Deus, ela nos norteia, né? Você sabe que eu tenho vontade de falar de muitas coisas aqui. Às vezes a gente não consegue falar de tudo, né? Mas que você possa trazer, atualizar essa palavra para a tua vida. Para a tua realidade. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 13. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz, Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os três discípulos perguntaram a Jesus, Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu, De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem, mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este é um dos eventos belíssimos que nós temos, que a gente chama de transfiguração de Jesus. Transfigurar é mudar a figura, é uma figura diferente. Então, o que acontece? Até nós sabemos que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Os discípulos estavam fazendo ali a experiência do verdadeiro Deus e enxergando o homem. Isso é fé. Eles estavam vendo ali um homem de trinta e poucos anos, mais de trinta, a missão de Jesus foi de trinta a trinta e três. Não podemos nos prender nesses dados, mas vamos colocá-los aí, aproximadamente. Mas estavam enxergando um Messias. Estavam enxergando ali alguém divino. Entende? Mas, fisicamente, tinha barba. Com certeza ali, podia ser que tinha uma barbinha branca. Tinha que, às vezes, aparar, cortar. Tinha cabelo. Estavam ali sinais da idade. Ou tudo mais. Pode ser que tinha uma barriguinha. Um homem normal. Na transfiguração, é como se eles enxergaram a divindade, esse Jesus divino. Esse Jesus divino foi apresentado na transfiguração e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira da terra poderia alvejar. Né? Entendeu? É esse o ponto. É Jesus que mostra a sua imagem divina. E eu fico pensando, por que Pedro, Tiago e João? Por que não levou todos? Por que não fez a transfiguração ali no meio daquela multidão? Né? Na hora da multiplicação dos pães. Quantos mil homens, sem contar mulheres e crianças? Não. Naquele momento, quem estava preparado para ver, talvez, era Pedro, Tiago e João. Entende? Era Pedro, Tiago e João. E eu fiquei pensando muito nisso, porque eu sempre tento analisar os fiéis a partir de mim também. Tem um momento certo. Tem um momento que a gente consegue enxergar esse Jesus divino. Hoje, na Sagrada Eucaristia. Não são todos os católicos que conseguem, que entram na fila da comunhão, tendo a certeza que ali, aquela comunhão, é Jesus vivo. Que conseguem enxergar ali o Jesus divino. Não. Assim como nem todos conseguiram ali enxergar, né? Nessa época de Jesus, a divindade. Mas, é o tempo. E aí, quando você vê que a pessoa, ela enxerga Jesus verdadeiramente, o modo dela comungar é diferente. A fé, a piedade dela ao comungar é diferente. Às vezes, eu questiono muito que as pessoas vão no momento de adoração e querem, Padre, passa com o Santíssimo, né? E ali, quando o Padre faz aquele momento de andar com o Santíssimo, todo mundo estende a mão, chora, né? Quer relar e não pode tocar, né? Tem que tocar ali na veste do Padre. Com uma fé. E aí, eu falo, meu Deus. Mas, cadê essa fé na hora de comungar? Cadê essa fé? Porque, na comunhão, ela pode fazer muito mais do que na adoração. Porque, na adoração, Jesus está ali, né? Sacramentado, no ostensório. Ele vai voltar para o sacramento. Na comunhão, ele vai tocar, vai ser colocado na mão dele. Ele vai comungar. Ele vai receber Jesus no corpo. Mas, comunga como se fosse só um pedaço de pão. Só um pedaço de pão. Eu acho que nós precisamos ter esse entendimento, né? As pessoas não deveriam chorar ali somente na adoração, mas muitas delas deveriam se emocionar ali na comunhão. porque é o momento mais sublime ainda. Porque Jesus está ali. Único. Só para você. Só para você. Então, sim. Não são todos que conseguem fazer essa experiência. E ali, então, Jesus se revela. Ele se transfigura aos discípulos. Lógico que eles falam. Olha, então vamos construir três tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. A gente tem que descer da montanha. É muito bonita essa figura da montanha. Porque eles estão ali vivendo o ápice. Né? Não. Eu vivo esse ápice na minha fé. De preferência, participando da missa. Mas eu desço da montanha. E vou lá, agora, trazer outros para viver esse ápice. Né? Não dá para construir três tendas. Tem que descer. Voltar lá para a vida. Né? Fazer. Dar continuidade. E é interessante porque o final desse evangelho vai trazer essa questão da concretização do Antigo Testamento. Então, fala de Elias. Jesus fala que Elias já voltou. Fala ali que o Filho do Homem deveria sofrer muito e ser rejeitado. Lembra que Jesus falou isso? O que que Jesus, o que que Pedro falou? Não, nós não vamos deixar que isso aconteça. Jesus falou. Afasta-se de mim. Né? Então, já voltando a dizer. Vai sofrer. Vai ser rejeitado. Mas eu não vou desistir de fazer o que eu tenho que fazer. Eu não vou brigar com Deus. Eu não vou fazer birra. Deixa de ser cristão. Birrento. Ah, eu não aceito o sofrimento da minha vida. Eu não vou mais na missa. Eu não aceito o sofrimento da minha vida. Eu não estou mais rezando. Para. É agora que você precisa. E eu digo o que nós precisamos. Para que não... Para que essa transfiguração aconteça também em nós. Eu gosto muito de uma frase que diz assim. Que o pecado nos desfigura. Jesus nos transfigura. Né? O pecado nos desfigura. Às vezes, quando você vê ali uma pessoa totalmente perdida no pecado. Você olha a figura, a imagem dele. É uma imagem... Né? É uma imagem de perdido. De maltrapilho. Uma imagem má. Né? A pessoa que foi se tornando mal. Ela... Você vê nela. Você tem até medo dessa pessoa. Né? O pecado desfigurou ela. Ah, mas vai caminhar com Jesus. Ele transfigura. Aquela pessoa... Né? A gente tem vontade de estar perto. Ela tem... Né? Uma energia. Ela tem... Ela tem algo tão bom. A gente não sabe nem dizer o que é. Mas a gente quer estar perto. Sabe quando você quer estar ali, pertinho? Né? Nos faz tão bem estar com ela. Deixa Jesus te transfigurar. Ao invés de deixar o pecado te desfigurar. Vamos rezar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto